O que você está morto? 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 Da sangue, mais, mais doente! Eu preciso da sua carne! Você não tem mais algum dinitana! Onde a nossa carne? Quero ver seu pecor! Hora de morrer! Eu vou te devorar pedaços por pedaços! Não! Hahahaha! Não! 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 Ai. C Lynda! Está tudo! Não! Great에요. Bahia. Bochita! 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 Aaaaaah!